E aí pessoal, bom, hoje irei trazer pra vocês um vídeo aqui de FIFA 14, tá, mas não é xamã pinto grego e nem xamã clube japa, estamos aqui no xamã pinto do PC, pode ver que eu tô com coin pra caralho que eu ganhei, tá, essas coisas aí, porque aí já tá abrindo FIFA também, eu tô abrindo tudo em pack, mas antes disso, vou trazer um tipo de vídeo que eu nunca trouxe no meu canal, tá, é um wager, tá, eu vou postar o meu chat azul, aqui está, comprei por 38.750, agora ele vale mais de 1 milhão, quase, 700 mil aqui no PC, está aqui o Cherty, joga demais, e o meu adversário que é o Anderson, pra quem não sabe, ele é conhecido no mundo da internet como Mr. Prime, eu conheço ele faz muito tempo, ele tem, ele já teve vários canais, já foi até bem famoso no YouTube aí, antigamente, e agora ele está voltando com tudo aí, e me convidou para um wager aí, nunca fiz esse tipo de vídeo no meu canal, mas agora por que não, né, ele vai postar o Vidal Azul, cara, o cara vai postar o Vidal Azul e eu vou postar o Candreva, cara, o Cherty, então, é isso aí, cara, vambora, eu vou aceitar o convite aqui, partindo inteiro, o bagulho é louco, vamos inventar aqui o cidadão, vamos ver se ele vai entrar, eu tô achando que ele tá regando, eu tô achando, eu tô achando, esses caras aí, os caras tá regando, opa, temos aqui o adversário, hein, é isso mesmo, aí, ó, pirocudo o nome do time dele, que beleza, hein, olha que nome agradável, né, meu, para o Jonas, né, porque pelo amor de Deus, vamos lá, então, ver o time dele, o time do demônio dele, eita, pô, a classificação 86, vamos lá, botou o Cherty no ataque, botou o Ibarbo, né, meu, é, 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 time todo colorido, tá, todo colorido e o Ibarbo, vamos lá, então, o Orji, rola o Melão, começa a partida, vambora, time do Xamã Pinto, contra o time do cara, o time do Amorim, vambora, Benatia, Benatia manda bola no Ibarbo, Ibarbo manda bola no Bala, Bala manda bola no Cherty, Cherty manda bola no Ibarbo, Ih, meu Deus do céu, faz tempo que vocês não viam, o time do Xamã Pinto, em ação, e aqui está, o time do Xamã Pinto, normal, sem ser o grego, Juan Quadrado, dominou, partiu pra essa manacação, tá, tranquilo, estreando, Giorgio Chiellini, tira, Ih, rapaz, sobra pra ele, Mário Balão, oh, juiz bandido, tá ligado, o juiz é banda, banda, bandido, tira, isso, ó, esse aí é o Arturo Vidal, que a gente pode ter um novo reforço, Cherty, dominou, partiu pra essa manacação, Alésio Cherty, manda bola na frente, buscando o Juan Ibarbo, e o nome dele é assim, rapaz, tem que fazer o gol lixo, porque vale carta, né, vale carta, a gente faz o gol lixo, né, vambora, vai mandar bola na frente, não, está tranquilo, estreando ali o Candreva, Candreva também, que é azul aí no time do Xamã Pinto, está tranquilo, estreando ali o Cherty, o Cherty, ó, o Chiellini, Ih, rapaz, aí vem chegando o Vidal, o nosso sonho de consumo, cruzou, deu, se dominou na peixe, olha, bateu, ai, é, 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 é o gol do Amorim, é o gol do Amorim, mas eu tenho um histórico muito bom contra o Amorim, que eu fico confiante até, toda vez eu ganho de virada dele, toda vez, eu espero que essa aqui não seja a exceção, cara, Que essa aqui não seja a exceção Por favor, FIFA É o Xaraui Arrancou, bateu pro gol Estou um pouquinho embriagado Deve ser de passagem Umas Mas isso não interessa, isso não é, desculpa Vambora Alesio Czart Manda a bola lá na frente buscando Mario Balotelli Devia ter cruzado Vai, vai, vai Eita porra Czart e Barbo Tenta chegar pra cima da marcação Juiz Bandido Abriu ainda, tá ligado Manda a bola lá na frente Virou com o Juan Quadrado Estava atrás do Toco Quadradino Grande meio campo que é Manda a bola lá na frente Agora eu manter a calma Eu tô perdendo, né Não sei se eu percebi isso A bola na frente pro Gervinho Gervinho Tentou arrancar Partiu pra cima da marcação Cruzou, deu no lance Tira Benatia Tirou mal Federico Federico é o nome dele, rapaz Federico E o Barbo Escreveu na frente o Candreva Aí o Candreva mandou na frente pro Bala Aí o Bala dominou Partiu pra cima da marcação Mandou no meio buscando o Ibarbo Dominou Ibarbo Na bala na frente, Mario Balotelli, Vidal, serve na frente, buscando o Chert, vambora, time do Xamã Pinto, time do Xamã Pinto domina com o Chert, olé, esse é o Chert que a gente gosta, cruzou, deram o lance, vem chegando, oh, oh, que isso, rapaz, que isso, vamo lá então, deram uma falta roubada pra nós aqui, é o Chert cruzou, deram o lance, eu tento, o Benatia, defendeu, hein, Vambora, Candreva, vai que é tua, vai que é tua, Candreva, vai que é tua, vai que é tua, beleza, não é tua, mas é do abate, Candreva, manda a bola no Chert, o louco, o louco, tira, só acho que o Nishimura aí marcou, cartão amarelo pro Arturo Vidal, é pra ficar tranquilo, pode ficar pendurado, daqui um pouco pode ser que você vá embora do time, viu, que vai chegar outro aí, tal de Vidal, Só que é Blue, né, Blue, Blue, vambora, esse aí, é o time do cara, com o Juan Quadrado, arrancou, cruzou, deram o lance, tira, bate, tranquilo e sereno, termina de tirar o Candreva, vambora, time do Xamã, Pinto, bola na frente no Mário Balotelli, Mário Balotelli, ah, ai, sobou pra ele ainda, cruzou, Mário Balotelli, Ibarbo, ai, é do Xamã Pinto, é dele, é de Vitor Ibarbo, Vitor Ibarbo, esse é o nome dele, faz parte do time do Xamã Pinto, e vocês tão ligado, Ibarbo, gol de Ibarbo, gol do Xamã Pinto, o Xamã Pinto vai vencer o jogo por 2x1, bola na frente, rebuscando o time do cara, a bola na frente, tá tranquilo e sereno, Giorgio Queline a cagar, tiro de meta, tiro de meta pra Federico Marquete, grande goleiro quer, vambora, Vitor Ibarbo, tiro a Vidal, Tcharty, Candreva, Candreva dominou, tentou servir na frente o Mário Balotelli, mas não, né, tem o tal de Benatia Azul, o cara é monstruoso, Pogba, Gervinho, domina a bola na frente, Armiration, Armiration dominou, Armiration também tá fazendo parte agora do time do Xamã, o Xamã Pinto, tô confundindo toda a hora dos nomes, porque, ele é melhor que o Constan, né, o Constan fazia parte ali junto com o Cricito, mas o Armiration é melhor, Mário Balotelli, serviu na frente o Vitor Ibarbo, agora é hora do Pace, Pace, cruzou, deu no lance, Tcharty, imagina se o Tcharty faz o gol, eita porra, vai mandar na frente, imagina né, imagina né, vai ter Benatia rapaz, acho que eu não conheço o Ibarbo, acho que eu não conheço o Ibarbo, eu sei a jogadinha do Ibarbo, eu sei a jogadinha do Ibarbo, eu sei rapaz, Candreva, Candreva serve na frente, o Inácio Abate, Abate serve na frente, Mário Balotelli, sobrou pro próprio Abate, Abate bateu pro gol, não devia ter feito isso, tinha jogadas mais efetivas para se fazer, rapaz, agora fudiu, tá atrás do toco, atrás do toco, atrás do toco, estava atrás do toco, o Vitor Ibarbo, manda a bola na frente, vai dar cagada isso aqui, sabia, mas sorte que ele tem um vidal azul né, porque pelo amor de Deus, Tcharty manda a bola na frente, e sobrou pra frente, põe o Pogba, bateu, Fedrico, Marquete, vambora, Ibarbo, tenta servir na frente, o Armeiration tirou hein, tira, tira, Abate, vambora abate, vambora abate, eita porra, esse corre mesmo hein, esse corre mesmo, e acabou o campo, cruzou, e o Juiz apita, pra terminar o primeiro tempo, dois para o Xamã Pinto, um para o Amorim, até agora Vidal, vai fazer parte do time do Xamã Pinto, até agora, mas tem um todo o segundo tempo pela frente, rolou o melão, rolou o melão, começa assim na etapa, de Amorim, e Xamã Pinto, Mr. Prime, pra botar mais respeito né, Mr. Prime, tá lá Vitor Ibarbo, tenta servir na frente, o Chert, aí o Chert dominou, tentou mandar a bola na frente, no Ibarbo, é rapaz, temos um corner, com o Candreva, bate bem na bola hein, Candreva cruzou, deu no lance, Tielini, sobrou, eita porra, que que é isso rapaz, mandou na frente, para o Chert, agora faltou o peixe, e rapaz, sobrou ainda no Candreva, Candreva, é nosso hein, espirrou é nosso, é corner, vamos embora, Candreva cruzou, deu no lance, e venha, tchau, vamos embora, é o Xaraui, chutou para o gol, está dando, time do Xamã Pinto até agora, oh, bandeira bandido, tá ligado, hoje isso começou a passar, a famosa né, a famosa lá mano, vamos embora, Chert, arrancou, chuta, pronto, estava para ter dado, uma avançadinha a mais, eu creio, o Chert, ele tem, um monte de long shot, um monte de coisa, mas ele não chuta tão bem não, viu, vou falar a verdade para vocês, essa carta azul do Chert, ele não chuta tão bem, ele finaliza bem, mas não, long shot, ele não é bom não, o Ibarbo, tentou, não conseguiu, ele vai arrancar com o Ibarbo, mas eu conheço as jogadinhas do Ibarbo, é isso aqui ó, a jogadinha do Ibarbo é isso aqui ó, é isso aqui ó, é o bate tranquilo e sereno, vai lá, eu conheço rapaz, eu conheço dos Paranauê, você tem que jogar com o Ibarbo assim ó, desse jeito aqui ó, coisa feita né, mas valeu cartinha maluco, mas valeu cartinha maluco, o bagulho é louco, vamos embora, Poupoupa, tenta mandar na frente, tirou, o abate, Giorgio Aquilini, Gervinho, Gervais na verdade né, aí o Candreva tirou, o Chert tirou, manda a bola na frente, Mário Balotelli, Mário Balotelli, Mário Balotelli, Mário Balotelli, Mário Balotelli, tirou, Vinal, 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 passa que passa a bola do Vinal rapaz, ele não pegou na bola como queria, essa cartinha 86 do Vidal, é muito boa cara, tira o Vidal, isso, o toque de cabeça serviu o Vitor Ibarbo, Mário Balotelli, aí deu um passe horrível, aí sobrou ainda pro Chert, mas não conseguiu também, ele vai mandar pro Chert correr ó, rapaz, você acha que eu não manjo os Paranauê também não? ele não vai atirar o manjo dos Paranauê também não? Keline falhou, esse toque do Keline no Chert, foi essencial, pra ele não fazer o gol, vale tudo na disputa da bola, Giorgio Keline, tranquilo e sereno, vambora, esse aí é o Antônio Candreva, serviu na frente, tentou servir Mário Balotelli, mas aí faltou o Pespo, é Gervais, Vitor Ibarbo, mandou a bola na frente pro Gervais, na frente não, na verdade mandou atrás, Armeiro, Candreva, Mário Balotelli, mas estava lá o Gervais, passou no meio das canetas do Balotelli, que coisa feia, opa, não dominou não, e a bola pro meio, pro Ibarbo invadiu, bateu, pegou, que coisa feia, o Ibarbo, não é uma coisa que se faz não, viu, vambora, vai tocar atrás, abate, serviu, o Chert, abate, chutou pro gol, chutou que, chute horrível, tá ligado, meu Deus, vamos embora, tira o Vidal, domina o Chert, e Barbo, que estão mandando na frente, sobrou pro Chert, bateu pro, bateu na zaga, é isso mesmo, é isso mesmo, olha lá, vamos embora então, Candreva cruzou, deu no lance, vai tentar um toque de cabeça, o Chiellini, não, que que é isso rapaz, não sei o que aconteceu, ele vai tentar mandar lá na frente, você acha que eu não sei, você acha que eu não sei rapaz, é rapaz, você tá mais manjado aqui, tira, tira pelo amor de Deus, Chert cruzou, nossa hein, Federico salvou agora, porque eu tava perdido ali, Federico, tranquilo e sereno, Federico Marquette, ele vai tocar aqui ó, ah rapaz, eu sabia, mas eu não consegui, interceptar, Juan Quadrado, manda a bola na frente, tira tranquilo e sereno, Benaccia, nossa senhora, que que é isso, é o Charal, Candreva, Ibarbo, Chert, vamos embora Chert, vamos embora Chert, vamos embora que eu pensei seu, vamos embora, tentou, o drible, saiu com bola e tudo ali, Juan Quadrado, é bola pro time chamando Pinto, tô tenso cara, tô até narrando muito, porque eu tô tenso, Candreva, Candreva cruzou, deu no lance, que Lini, que isso hein, é nossa hein, é o bandido, é rapaz, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco pra nós, Candreva, segurando a frente, é o Charal, tem que tu partir pra cima da marcação, olha o passezinho rapaz, ganhou o corner de novo hein, vamos embora, tô segurando a bola aqui, tá tranquilo e tá sereno, segurando a bola no ataque é tranquilo, cruzou, Benatia, vai tentar chegar o Balotelli, sobrou pra Chiellini, e agora fudeu, agora fudeu rapaz, agora fudeu tudo, fudeu nada, fudeu tudo, fudeu nada, tira, tira, é isso aí que funciona o futebol, futebol arte, vambora, cuidado, o chart, opa, opa, vai passar ali, passou, não tava não hein, não tava não hein, e babo, bateu pro gol, no pau, a bola do Ibarbo rapaz, vambora, cabeçada ali do Balotelli, no pau a bola do Ibarbo, rapaz, agora fudeu, que tem o Jarvás aí, o Jarvás lá, não bateu pro gol, tirou o Chiellini, e termina o Pablo Larmeiro, é isso aí rapaz, vambora, Vidal, vambora, vambora, dá pra fazer mais um hein, não deu, ou deu, é o Charal, e manda a bola na frente, buscando Ibarbo, tirou o Benatia, vambora, o Jarvás, arrancou, aí cagou né, tá atrás do toco ali, Mário Balotelli, que não fez gol do dia de hoje, tira, só, e o juiz apita, pra terminar o jogo, um gol, um jogo apelão, mas que deu a vitória pro time do Xamã Pinto, Víctor Ibarbo, Víctor Ibarbo, e Víctor Ibarbo, 3, 2, para o Xamã Pinto, 1 para o Amorim, Mr. Prime, o time do Xamã Pinto, vence o Wager, vence o Wager de firata, vence o Wager de firata, e agora Vidal, Team of the Season, faz parte do time do Xamã Pinto, eita Maria, eita Joana, o Xamã Pinto, esse é o Xamã Pinto, com a garra, com a glória, com a raça, tradição do time do Xamã Pinto, 2 a 1, que beleza, e agora eu volto né, agora eu volto, quando eu estiver recebendo, o prêmio, opa, recebi uma proposta aqui, por Júlio Batista, lembra do sofrimento do Real Madrid, no país 2011, Júlio Batista, opa, ganhei 150 cores, finalmente, estava na hora já, Vidal, Team of the Season, faz parte do time do Xamã Pinto, agora rapaz, muito obrigado aí, o Anderson Amorim, pelo Wager aí, tá, vai estar na descrição, do vídeo, o canal dele, pô pessoal, acessa lá, que tá da hora pra caramba, o cara tem talento, mano, vamos ver se agora, ele engrena aí, a gravar vídeos, porque o talento ele tem, mano, só falta, é, uma rotina aí, uma sequência, né, uma sequência de vídeos aí, pra, pra tudo dar certo aí, no canal dele, beleza, então não deixe de acessar, por favor, o canal dele aí, um abraço a todos, comenta e avalia, me siga no vídeo, é isso aí, valeu, falou, e até o próximo vídeo do canal, um abraço pra vocês.